Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença. Vamos falar do estado do Tocantins, município de Lizarda. Área total, 3.872 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Poucas partes apenas abertas em pastagens já degradadas. Área com aproveitamento de 60% da área total para gritura. Reserva legal, 35% mais APPs. Altitude, 420 metros. Uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 15% a 25%. Tipo de solo, terra amarela, argilo arenosa. Índice pluviométrico de 1.600 a 1.800 milímetros por ano. Recursos hídricos muito boa e servida de água. Logística, a 40 km de distância de lavoura de soja. Benfeitorias, casas simples e energia. Documentação regularizada. Preço por hectare, R$ 2.840. Preço total, R$ 11 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada. E o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.